Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipelica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, e Lica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três, e... Rica, e brinca! Brinca! Lica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, junto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala Vito e a Serenata Eu tô tão, tão empolgada! Faz tanto tempo que a gente não vê os cenouros, né? Sim! Eles estão voltando de viagem. Eles foram rolar por vários mundos por aí. E vamos fazer essa super serenata de boas-vindas. Eu até trouxe meus óculos de lua pra poder cantar sobre a luz do no ar. E será que o Vito já preparou a apresentação dele? Porque a gente sabe, né? Os tenores são, são, são... Tipo, o Vito é muito, muito fã. Dona, Lilica, a gente tá precisando da ajuda de vocês. A gente ajuda com certeza, Guida. O que é que é? O Vito não quer sair da cama. A gente precisa da ajuda pra tirar ele de lá. Isso tá estranho. O Vito tava esperando muito esse dia chegar. É, é verdade. O que será que tá acontecendo? Guida, estamos precisando de ajuda aqui. Estão me chamando, meninas. Vocês podem vir rápido pra cá. Boa. A gente já tá indo, Guida. Será que ele tá com sono? Peraí! Já sei! Será que a foto a cajado sumiu de novo? Não sei, não. Tô achando isso tudo muito estranho, Koala. Vamos descobrir este mistério. Oh, Zepp! Ripelica, Zepp! Vamos para o portal da Vila da Manhã, Zepp! Ai, você pode ir mais rapidinho, Zepp? Vamos lá, Lilica. Vamos descobrir o que que tá acontecendo com o nosso amigo. Nada ainda? Eu posso tentar? Oi, Vito. Oi, Vito. A gente tá aqui. Pode vir. Tá tudo bem. É que ontem eu comi amendoim e não me fez bem. Eu nunca tinha comido. O nome disso é alergia. Eu já tive. E o bom é que agora a gente descobriu que você tem alergia a amendoim. Hum, ainda bem que aqui na Vila do Amanhã tem um milhão de outras coisas gostosas pra comer. E eu não preciso mais comer amendoim. Ô, gente, então. Não queria interromper, não. Mas a Serenata, daqui a pouco. E agora, como a gente faz? E eu ainda tenho que ensaiar. Já sei. Guida Anciã, será que a gente consegue fazer um chazinho pra ajudar o Vito? Eu tomei um quando eu tive alergia e me ajudou. Hum, boa ideia, menina dona. A gente pode fazer um chazinho que ajuda a acelerar o metabolismo do Vito. Isso! E beber muita água vai ajudar o corpo dele a eliminar todo o amendoim. Mas... Mas? Mas o que, Guida? Para fazer o chá, precisa buscar uma folhinha que só tem em um lugar do mundo ripilica. A Montanha da Tartaruga. É muito longe. A gente tem muita coisa pra fazer. Tem que buscar a folha, fazer o chá. O Vito tem que ensaiar. Ui! É, não vai dar tempo. A gente pode se dividir. Isso! Eu posso ir com você até a Montanha da Tartaruga, Guida. E eu posso ajudar o Vito a ensaiar. Mas será que vai dar tempo de fazer tudo isso antes da Serenata? Antes da minha apresentação pros tenores? Ai, não sei. Mas a gente vai tentar. Uhum, uhum. E a gente precisa fazer isso tudo sem acordar a tartaruga. Uhum. Agora é só levar para o menino Vito tomar. Você tocou muito, amigo. Foi demais mesmo, Vito. Estamos orgulhosos de você. E a alergia tá melhorando. Muito obrigado por tudo, gente. Só os tenores? Eles tão vindo? Uhum. É, oi? Senhores tenores. Menino, menino Vito. Eu sou muito fã de vocês. Eu amo o jeito que vocês cantam. Nós também somos fãs. Nós também somos fãs. E somos seus fãs também. Eu ensaio muito tempo pra fazer o show. Repasso cada nota até ficar muito bem bom. Para me apresentar. Dizem que bom. Eu ensaio cada cena pra entrar no palco. Invento um novo gesto por um rio e sabe quem vem me assistir. Cheiro o grande dia. Ai, que alegria. É tão bom contar com a sua companhia. O teatro vai abrir. Sinto um nervosinho se ouvir. Respiro fundo e deixo a voz sair. Ensaio muito tempo pra fazer o show. Eu passo cada nota até ficar muito bem bom. Pra me apresentar. Gente, gente! Já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal. Basta se inscrever pra saber. Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repelica. Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal. É naquele botãozinho vermelho ali, ó. Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto